Amigos, bom dia! O canal Massoterapia Brasil traz novamente um pequeno vídeo, nesse caso, sobre um novo lote de basalto preparado para massagem com pedras quentes. Gostaria de frisar, como eu sempre faço, que a melhor maneira de você conseguir as suas rochas de poder é através da natureza. Contato direto entre o terapeuta e as suas rochas. Não sendo possível, através de uma loja física. Em última instância, comprando através da internet comigo ou com outros vendedores. Esse vídeo é sobre esse lote que eu recebi ontem. Eu tenho pedras pequenas, médias e grandes. Essa é uma pequena, com 9 de comprimento por 6 de largura e 2,5 de espessura. Vocês vão poder ver que existem algumas rochas aí nessa mesa com depósitos de calcita. São essas partezinhas meio branquinhas, que para mim eu considero um charme na rocha. Como se fosse uma identidade, a marca registrada dessa rocha. Essa é uma rocha grande, que tem 11 centímetros por 7,5 de largura, com 3 de espessura. Essas rochas já estão disponíveis para venda. Não sei se ainda tem para todo mundo, porque eu estou com alguns pedidos atrasados. Mas vou receber novas rochas no dia 15, no próximo sábado. Eu estou mostrando o detalhe desse depósito de calcita. As rochas têm preço ainda de R$ 25,00 mais frete. Mas o meu fornecedor já me avisou que provavelmente as rochas grandes terão uma diferença de tarifa. Essa é uma rocha média, que tem 9 de comprimento por 7 de largura, com o detalhe dessa depósito de calcita, que eu acho lindo. E essa tem 3 também de espessura. Acho que a próxima rocha é uma rocha pequena, onde eu mostro que todas essas rochas são previamente higienizadas, quando elas chegam para mim. E elas passam por um padrão de qualidade. Eu vou em busca de ranhuras, ou qualquer outra coisa. Claro que uma ou outra passa, eu tenho uma ranhurinha muito imperceptível, e essas passam no padrão de qualidade. Ela tem 9 por 6 e 2,5 de espessura. Gente, eu gostaria de frisar aqui o seguinte. Quem quiser continuar recebendo os meus vídeos, que faça a inscrição no canal Massoterapia Brasil no YouTube. Basta entrar no canal, você vai ver logo abaixo da foto de entrada do canal, uma tarja vermelha, escrito inscreva-se. Eu vou colocar aqui também um lembrete, e você vai ver logo abaixo do vídeo desse lembrete, uma tarjazinha, para você clicar e se inscrever no canal. Eu espero vocês também no grupo de estúdio de terapia geotermal massagem com pedras quentes, e no grupo de venda de basalto. Qualquer dúvida, sugestão, por favor, façam contato comigo. Todos muito bem-vindos. Excelente semana a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.